O Recreativo do Limbolo terminou no dia 7 de outubro a 8ª edição do torneio Vitorino Cunha de Basquetebol de maneira invicta ao derrotar o Interclube por 71-63 na última jornada do torneio. A formação de Calulo conquistou o seu 2º troféu da competição em homenagem ao pai do basquetebol anglano, um antigo técnico militar e selecionador tricampeão africano com a seleção anglana. No primeiro quarto da partida, as duas agremiações estavam bastante equilibradas, visto que uma delas poderia levar o troféu em caso de vitória, mas foi o Limbolo quem venceu o período inicial por 23-16. Os polícias inconformados foram atrás do prejuízo e conseguiram empatar o jogo até o intervalo 36-36. No reatar a formação do Cunha Sul, esteve mais agarrida e conseguiu dominar os dois últimos períodos, 62-51 e 71-63. Na outra partida do dia, no mesmo recinto, o Petro de Luanda, que ficou na terceira posição da competição, derrotou os anfitriões, 1º de agosto, por 77-69. O extremo do Petro de Luanda, Pedro Bastos, foi indicado MVP da 8ª edição do torneio Vitorino Cunha em basquetebol masculino. Na prova, o melhor marcador de 3 pontos foi Edson Duniema, do 1º de agosto, o melhor de 2 pontos, Robert Fortes e o melhor ressaltador, Valdelício Joaquim, ambos do Recreativo do Limbolo. Boa noite! Boa noite! Boa noite!